Bom gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Estou fazendo esse vídeo para explicar para vocês muitas coisas além da Operação Valkyria. Aquela operação que matou, que tentou matar, perdão, o Adolf Hitler. Vou mostrar umas curiosidades para vocês que realmente muitos não conhecem. Então, vamos lá. A Operação Valkyria foi uma operação feita que virou tema de cinema do Tom Cruise fazendo o Stauffenberg, que foi assassinado. Então, esse plano foi o plano que mais chegou perto de matar o Hitler. Por isso que é o mais famoso. Mas eu vou mostrar outros planos, outras tentativas, uma forma um pouco exumida, é claro, de assassinato de Hitler. Então, o Stauffenberg foi o cara que mais chegou perto disso. Ele explodiu uma bomba. Hitler, que era vaso ruim, ele não morreu. Então, a Operação Valkyria foi a operação mais famosa. Conto com vários participantes de nazistas famosos, que eu vou deixar o nome aqui, uma imagem para vocês, dos nazistas que fizeram parte da Operação Valkyria. Acho que tem até a mesma relação com o homem. Eu fiz um vídeo de um bom homem, eu vou deixar aqui no card para vocês. Outra coisa aqui também que eu gostaria de contar para vocês, é que esse não foi o único. Houve ao todo, sabe quantas operações para matar Hitler? Trinta, trinta, trinta. Segundo o que foi formado numa página que eu recomendo muito, chamada Hoje na Segunda Guerra Mundial. Então, tem livro também que eu gostaria de mostrar para vocês aqui, As Conspirações para Matar Hitler, de que ele informa como contra as conspirações. Então, você tem que ler esse livro, é muito interessante. E teve outros planos. Teve um outro plano, por exemplo, feito em 1939, do que se chama George Elser, que tentou matar o Hitler em 1939, mas ele acabou não conseguindo. Então, ele tentou matar o ditador alemão, mas ele acabou não conseguindo. E dentro dessa Operação Valkyrie, eu gostaria de destacar dois comandantes, que é o Tresco e o Orbridge, que eles também fizeram parte de operações anteriores, então, de operações anteriores para matar o próprio Adolf Hitler. Teve uma operação também feita em 1944, que foi feita para matar o Hitler. Mas antes disso, gente, antes de continuar aqui, que vai ter mais coisas curiosas para vocês aqui nesse vídeo, se inscreva no canal para você saber mais coisas sobre regime nazista, sobre qualquer coisa. Então, também deixe nos comentários indicações de que vocês gostariam de vídeos sobre a Segunda Guerra Mundial ou qualquer outro tema. Então, teve a Operação Foxley, que foi uma tentativa também de matar o Hitler. E dizem que se conseguissem matar o ditador alemão em 1944, evitaria ali em torno de 10 milhões de mortes. 10 milhões, né? Então, teve essas coisas todas, esses planos todos de tentativa de matar o Adolf Hitler, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o joinha. Valeu! Tchau! 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 Tchau!